Jogou pela seleção portuguesa no torneio do Tulum e recentemente foi vice-campeão europeu do Sub-19. Em pouco mais de um mês, Samuel Costa teve uma ascensão meteórica e regressa agora ao Clube Minhoto para integrar o Sub-23. Muito bem-vindo, Samuel. Qual é o balanço que faz destas duas competições tão prestigiadas? Foram dois torneios fantásticos, uma seleção fantástica. Deixou muito o sentimento de que podíamos ter ganho europeu, mas estou muito orgulhoso da nossa equipa. Trabalhei muito para estar lá. Infelizmente a seleção perdeu frente à Espanha, mas mesmo assim como é que é chegar a um campeonato europeu? É muito complicado. Primeiro tivemos que trabalhar muito para nos apurar para o europeu. Depois o nosso grupo não era fácil, era um grupo com três seleções muito difíceis, mas trabalhámos muito e com a nossa união deu para chegar à final e depois era o que Deus quiser. Novo treinador, nova equipa. Quais são as expectativas desta época? É, vai ser mais uma época complicada. Claro que temos objetivos sempre de ser campeões, mas vamos pensar jogo a jogo. Temos que trabalhar ainda. Temos agora o jogo de Sporting para ganhar. Isso é um jogo complicado, mas tenho objetivos, claro, também tenho objetivos pessoais meus. Estou aqui para trabalhar, sou um jogador que trabalha muito para a equipa, mas também vou ajudar a liderar os meus colegas, que também é uma coisa que eu costumo fazer. Ser titular é um objetivo teu? Claro, claro que eu estou. Qualquer jogador quer jogar, não é? Mas sim, vou trabalhar. Neste momento sou igual aos meus colegas, tenho que trabalhar, mas obviamente o meu objetivo é jogar, fazer o máximo de jogos possíveis e ajudar a equipa a ser campeão. E ser capitão é uma responsabilidade muito grande. Pretentes voltar a agradecer isso? Sim, é uma coisa boa que também veio. Este ano foi capitão dos Júnior, foi uma coisa muito boa. Penso que rolou muito bem, a equipa gostava muito de mim e assumi-se a decidir. Sim, assumi-se a achar, eu não ia poder-me assumir o abraço a bem. O que é que pudemos esperar a ti para esta nova temporada? Vamos esperar o mesmo Samuel de sempre, um jogador muito trabalhador, um jogador que dá a vida pelos colegas, que dá a vida pelo clube. E é o que pudemos esperar de mim e neste ano vou trabalhar muito.